Oi pessoal, bora para mais uma questão de sequência lógica, questão muito boa, questão de concurso público Então venha com a gente, se inscreva, compartilhe o vídeo e qualquer dúvida deixe nos comentários Olha só, está sendo um concurso aqui, 2023, para analista do executivo, pessoal da área do direito Considere a seguinte sequência lógica, 15, 46, 139, 418, x, 3.666 e 11.299 Se x é um elemento, se x é um elemento dessa sequência, qual é o valor do produto de seus algarismos? Primeiro passo, veja que número é esse x aqui Se é uma sequência lógica, é lógico que tem um padrão aí, tem uma forma que serve para todos eles O que está acontecendo aqui? Do 15 para o 46 e do 46 para o 139, o que está acontecendo? Aí está somando, olha só como aqui os números estão muito longe um do outro 15, 46, 139, se está muito longe, o primeiro passo tem que fazer se está multiplicando Multiplicando, 15 para o 46 vezes 3 Então, se eu fizer aqui, olha, vou aqui embaixo que é mais fácil de trabalhar 15, 46, 139, 418 e o x, né? Repara aqui, repara aqui, já só até o x, né? Mas bora fazer aqui até o final, tá? 7, 6, 6 e 11.299 Olha só, o que está acontecendo aqui, se está longe um do outro, né? Os números, posso dizer que está multiplicando, né? Se eu dizer que está multiplicando por 3 3 vezes 15 dá 45 Para inteirar que vai ser, tem que somar 1 Então, eu tenho que multiplicar por 3 e somar 1 Uma vez vai servir também para os demais Se eu fizer aqui também, olha, vezes 3 e somar 1 Se desse valor aqui, beleza Então, bora aqui para o borrão Se eu fizer aqui, olha, 46 vezes 3 46 vezes 3 Depois de somar 1, se desse aqui, beleza 3 vezes 6, 18, né? Sobe 1 3 vezes 4, 12 Com 1, 13 Com mais 1 aqui, olha Vai dar 139, beleza, né? O padrão que a gente já encontrou Multiplicar por 3 e somar 1 Já serviu para 3 valores, né? Mas isso vai servir para o próximo também Tem que servir para todo mundo Senão não é um padrão lógico, né? Isso, vezes 3, mais 1 Então, agora eu vou pegar aqui, olha, no borrão Então, 139 vezes 3 Depois de somar 1 Se der para 118, matou a questão 3 vezes 9, 27 27, sobe 2 3 vezes 3, 9 Com 2, 11 Sobe 1 3 vezes 1, 3 Com 1, 4 Aí tem mais 1, né? 418, beleza, pessoal Então, esse aí é o padrão Multiplicar por 3, depois somar 1 Então, esse número aqui, x Que ele quer achar, por enquanto, né? Ele vai ser o 418 Multiplicado por 3 Depois somado com 1 Vamos lá, borrão, então 418 Vezes 3 Depois mais 1 Vai dar o próximo, que é o x 3 vezes 8, 24 1, 4, sobe 2 3 vezes 1 3, com 2 5, não é isso? 3 vezes 4 12 Aí tem que somar 1, tá? Não esquece Então, esse x aqui que eu quero achar, tá? É 1255, tá? Tem que somar 1 aqui Pronto, já sei quanto é o x E agora, tá? Olha só Essa que é estranha um pouco Porque geralmente, o pessoal, ele pede Ele pede a soma dos algarismos, né? Nesse caso aqui, ele pede o produto E o que é o produto? É uma multiplicação, tá? Produto quer dizer multiplicação Ele quer que eu multiplique os seus algarismos E ver quanto vai dar aqui, ó Algarismo 1, 2, 5 e 5, né? Então, vou multiplicar os algarismos 1 vezes 2 Vezes 5 Vezes 5 1 vezes 2 2 2 vezes 5 10 10 vezes 5 50, pessoal O que ele quer que a gente encontra aí? A gente encontrou É o 50 50 é a letra C Tem uma questão aqui muito boa, né? Nível superior, né? Na verdade, direito Ok, pessoal? Forte abraço Muito obrigado Até mais